Braços, coxas que não são pequenas Só o Ibope de Xuxa compra diversas morenas Eu ademiro morenas aqui E em outra sé As louras tem preconceito Eu posso dizer até O exemplo maior foi Xuxa Depois que aceitou Pelé Grande exemplo Xuxa é a que tá na televisão Conheço muita morena da cor de verão Verão que nem serve pra lavar uma loira com sabão Nossa, o Miguel, o Miguel E agora no meu coração cada morena genitora Da forma de Benedita que já foi governadora E como Marina Silva do verde a mais defensor Eu tô do lado da loira Que a pele é mais amena Você fala mal da loira E não casou com uma morena Se sua esposa escutar Até eu vou ter mais fé E eu sei que tu não flutuas Entre as loiras e morenas Todas elas são as luas De peru, dois, loiras, morenas De mulher, gosto das loiras Loura em todas as ruas é mais do que protetora Na casa ela é companheira Na casa ela é professora Até você reconhece Já tá do lado da loira E aí E aí Obrigado.